Vocês devem conhecer essa novela aqui, a novela No Limite da Paixão. Uma novela produzida por Salvador Merria. Vamos dizer que teve um bastidores assim um pouquinho complicado. Primeiro, Salvador Merria queria que a protagonista fosse Araceria Arâmbula, só que ela não aceitou fazer a protagonista da novela. Então ele teve que fazer um casting para poder ter a sua protagonista, que acabou ficando para a Suzana Gonzaga. Também o Cesar Évora não ia ser o galã, ele ia ser o vilão. Mas como houve, vamos dizer assim, essa mudança de protagonista, ele acabou virando o galã. Outra curiosidade é que quem adaptava essa novela era Liliane Abud, e ela entregava os textos muito em cima da hora. Praticamente, eles gravavam o capítulo que ia ser exibido no dia seguinte, o que irritou Cesar Évora. E ele acabou comentando isso quando foi entrevistado. E sabe o que Liliane Abud fez? Ela deu para o Cesar Évora o roteiro todo em branco.